Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, mais três ela mama então Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta Pra três ela senta, mas três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Erro, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais Vai sentar com força pros meninos da favela em Tais